Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como excluir linhas dos objetos aqui no SketchUp. Vou mostrar algumas formas e o último será, de uma vez por todas, como que você remove. Às vezes você baixou arquivos lá do Strader House ou de alguma outra plataforma ou de alguma biblioteca que você tenha e as linhas vieram. Isso acontece muito porque às vezes foi importado no formato .colada.dye Estou mostrando nesse vídeo aqui como que baixa arquivos para qualquer versão do SketchUp lá no Strader House. Ou você desenha e ficam essas linhas. Você pode ir uma a uma, botão direito, você pode ocultar, mas isso demora um pouquinho, isso pode levar um tempo. Esses objetos, para você excluir essas linhas, primeiro você tem que desassociar. Então botão direito, desassociar, porque é um bloco. Isso pode levar um tempinho, dependendo da quantidade de linhas que tiver, o bloco. E o que você vai fazer? Clica fora e você tenta selecionar a linha. Agora selecionou, beleza. Não precisa desassociar novamente. Eu vou mostrar uma forma aqui, que seria o quê? Pega a borracha, o ícone da borracha. Agora pressione Shift aí do teclado. Com o botão esquerdo do mouse, vá selecionando as linhas. É uma forma. Só que dependendo da quantidade desse que você tiver aí, você vai demandar um tempo para fazer isso. Toma cuidado. Pressione primeiro o Shift. Dá um zoom, né? Para ficar mais fácil. Você vai apagando. Ok? Muito bem. Para o desenho que você realizou, mesma coisa. Shift, seleciona a linha. Perceba que eu apaguei uma linha que não podia. Você vai selecionando ela para ela ficar oculta. Ótimo. Aqui, como está a grupo ainda, eu não consigo selecionar as linhas. Ok? E como que seria uma outra forma? É um pouco mais rápido. Vou voltar aqui. Deixar como estava. Muito bem. Eu vou vir no baldinho ou aqui em janela, bandeja padrão, mostrar bandeja. Vai aparecer essa caixa aqui, bandeja padrão. Você desce até estilos ou styles. Para todos aqui, ó. Vem até estilos. Aqui em estilos, normalmente vai estar assim. Clica em editar. E aqui você pode desabilitar arestas. Vai desabilitar algumas arestas aqui, aqui e aqui não. Porque aqui ainda não desassociei. Olha só. Limpou. Pode acontecer de ter algumas arestas ainda aqui, ó. Como neste caso apareceu. Aí você pega a borracha, shift e vá selecionando e apagando. Shift e apagando. Ok? Aí você vai apagando o que deseja para você. Nesse caso aqui eu teria que ver. Desassociar. Aguardo o momento que às vezes demora. Olha só. Eu desassociei e como está sem as arestas aqui. Ela já eliminou algumas arestas. Então você faça aí de acordo com a necessidade. Dúvida deixa nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Eu deixo aqui meu forte abraço e até breve.